E ozaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que triste, hein, clã? A gente sempre fala sobre a Blizzard aqui nesse canal, assim, de forma triste, porque... Eu não sei você, mas eu já fui muito fanboy da Blizzard. Eu sempre gostei muito dessa empresa, e por muito tempo ela foi a minha empresa favorita de jogos de videogame. E se eu tô jogando League of Legends hoje, como meu jogo principal, é por causa da Blizzard em algum momento. Porque foi através do Dota que eu acabei conhecendo League of Legends, e eu imagino que muitos de vocês também. Seja Dota ou seja Warcraft, que é uma série incrível, que eu tenho como uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Mas, de uns tempos pra cá, a Blizzard decaiu muito, decaiu demais. Desde que a Blizzard se fundiu a Activision, a gente vê a Blizzard cada vez mais derrocando e caindo e fazendo porcarias. E é muito triste ver que hoje essa empresa é um fantasma do que ela foi há 10 anos atrás. E agora a gente tem mais uma novela aí acontecendo com a Blizzard, e dessa vez, mano, é revoltante. Se eu gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo, e vamos falar sobre esse assunto aí. Bom, essa semana, o governo da Califórnia processou a Blizzard por conta de discriminação dentro do ambiente de trabalho. Basicamente, rola um monte de porcaria lá dentro da Blizzard, é um ambiente extremamente tóxico pras pessoas. E foi dito até que o ambiente de trabalho da Blizzard é como se fosse uma fraternidade, sabe? Que no caso, eu acho que não tem aqui no Brasil, ou teria, mais próximo seria uma república de estudantes, sabe? É mais ou menos isso que é a Blizzard agora, atualmente. E é por isso que a gente vê, né, cada vez mais pessoas inteligentes e incríveis indo embora da empresa, e cada vez mais as franquias da Blizzard indo pra fundo de poço, né? E aí, beleza, os caras fizeram várias denúncias de discriminação, várias mulheres foram discriminadas dentro da empresa, e falaram sobre isso, e você pensa, né, bom, a Blizzard deve ter pedido desculpas por causa disso, né? Os criadores da empresa, eles não estão mais na empresa, eles saíram ano passado, e eles pediram desculpas, né? Mesmo não estando trabalhando mais na Blizzard, eles pediram desculpas falando o seguinte, poxa, a gente falhou com os nossos funcionários, um perdão. E beleza, até aí eles pediram desculpas, embora que eles não estão mais trabalhando na empresa. Mas, bom, a Blizzard, como empresa em si, a Activision Blizzard, ela basicamente mandou uma nota dizendo o seguinte, não, que isso, gente, isso é tudo mentira, é coisa da oposição, isso não acontece não, que isso, isso é o absurdo, essas coisas que estão falando aqui do nosso ambiente de trabalho, é maravilhoso, que isso, não tem problema nenhum, aqui todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz, não sei o que, mesmo tendo, por exemplo, um executivo na Blizzard que ganha o mesmo salário que 318 pessoas que trabalham na Blizzard ganham juntas, sabe? Pra você ter noção, o cara ganha 30 milhões, cara, de salário. Mano, 30 milhões de salário, quanto que é isso, mano? Já pode pensar? Pra você ter noção, esse cara ganha tanto dinheiro que ele tá entre os 100 caras mais bem pagos dos Estados Unidos, ele tá, tipo, na posição 45, alguma coisa assim, mais bem pagos dos Estados Unidos, mano. O cara ganha dinheiro pra caramba, enquanto os funcionários deles são assalariados, basicamente. Tá, não assalariados, porque imagino que os caras devam ganhar bem pra trabalhar na Blizzard, sei lá, uns 10 mil dólares por mês, mas mesmo assim, mano, tipo, o cara ganha 316 funcionários, meu Deus, sendo que ele ganhou uma compensação há algum tempo atrás de 200 milhões. Putz, mano, é muita grana, cara. Você vê que a empresa, né, tipo, a gente vê os jogos da Activision Blizzard hoje em dia sendo jogos extremamente predatórios, né? Os caras lançam um jogo por ano, dane-se se o jogo é bom, se o jogo é ruim, eles não querem nem saber, eles só querem ganhar dinheiro, eles têm, tipo, uma produção industrial de game lá, porque são 3 estúdios, né, que fazem o Call of Duty pra, tipo, alternar. Tipo, esse ano tá sendo feito por uma empresa, ano que vem vai ser por outra, depois por outra, porque demora muito tempo pra fazer um game, demora de 2 a 3 anos pra fazer um game, então o Call of Duty daqui 3 anos tá sendo começado a produzir agora, mas esse ano tem um que vai terminar, que tá sendo feito por outra empresa, sabe? Então os caras, eles, e tipo, muitas vezes, muita gente reclama do Call of Duty falando que é rei skin, as skins, as armas, né? Tipo, muitas vezes os caras pegam e falam, ah, vamos fazer Call of Duty na época aí, sei lá, do Vietnã, bota umas armas do Vietnã aí, o gameplay é a mesma coisa, agora vamos fazer moderno, bota aí umas armas modernas, mesma coisa, vamos fazer o Call of Duty aqui na Segunda Guerra Mundial de novo, bota umas armas de Segunda Guerra Mundial, o gameplay é a mesma coisa, sabe? É sempre essas reclamações que eu vejo. O foda é que sempre tem gente comprando e dando dinheiro, saca? Não tô dizendo que a série é ruim, mas a forma que ela é gerenciada pela empresa é terrível, sabe? É uma série que vende, mas a que custo vende, né? A que custo? O custo de alma dos desenvolvedores, né? E é foda, mano, tanto que os caras que criaram a empresa, né, saíram dela, e os caras que criaram a série Call of Duty também saíram da empresa. Os caras que criaram a série do Call of Duty acabaram indo pra Electronic Arts, né, acabaram trocando 6 por meia dúzia, mas aí eles fizeram o Apex Legends, fizeram o Titanfall, conseguiram fazer coisas legais, né? Mesmo que a Electronic Arts também não seja fluxo e cheire. Mas essa empresa, o Activision Blizzard, me decepçou demais. E eu até fiz um vídeo aqui, né, recentemente, falando sobre o Warcraft Refounded, né, o Reforged, que, putz, mano, pra mim foi a decepção de 2020. Os caras conseguiram pegar um jogo de mais de 10 anos atrás, relançar ele, e o jogo ficar pior do que o original. Que porra é essa, meu irmão? Como que os caras conseguem pegar um jogo de 10 anos atrás e estragar esse jogo, mano? É o mesmo jogo, era só pegar e lançar ele em HD. Como os caras conseguem fazer uma cagada dessa, uma cagada sem tamanho, né? E é lamentável, mano, é lamentável. Eu não compro mais jogos da Blizzard, eu não quero nem saber de Overwatch, eu não quero mais saber de Diablo, não quero mais saber de nada disso. Eu tô muito desapontado, e eu falo como um cara que foi fanboy dessa empresa no passado, sabe? Mas enfim, até acabei ficando emocional aqui, e acabei enrolando linguiça, desculpa aí, clã. Mas falando sobre o negócio que tá acontecendo é o seguinte, por causa dessa resposta que a Activision Blizzard deu, os funcionários ficaram enfurecidos. Falaram, que porra é essa, meu irmão? Aqui é um ambiente tóxico pra caralho, aqui o pessoal não faz porra nenhuma, é só merda que vocês jogam na nossa cara o tempo inteiro, e vocês ainda falam um negócio desse? Que a gente tá mentindo sobre isso? Aí o que os caras fizeram? Resolveram fazer uma greve. Então, a Blizzard é a segunda empresa de jogos de todos os tempos a fazer uma greve. Sendo que, ironicamente, a primeira foi a Riot. Porque Riot, em inglês, pra quem não sabe, é revolta, né? Ou rebelião. Então... Ou manifestação também. Então a Riot foi a primeira a fazer uma Riot na história dos jogos de videogame. E a segunda agora tá sendo a Blizzard, né? Mas, bom, pelo menos o ambiente da Blizzard, ele parece muito pior do que o ambiente da Riot. Embora a Riot tenha seus problemas, né? A Riot é uma empresa maravilhosa em todos os sentidos, pelo menos na minha opinião. Agora, em relação à Blizzard, mano... Putz... Eu fico triste, mano. Eu realmente fico muito triste de ver essa parada aí. Porque eu realmente gostava muito da empresa e... É aquilo, né, Clã? Tipo, a gente vê uma empresa que fazia coisas incríveis, de repente tu começa a fazer um monte de merda e... Não tem como dizer que essas merdas que estão acontecendo com a Blizzard, elas são... Tipo, não são reflexos, aliás, de um ambiente tóxico, de um ambiente onde as pessoas não conseguem ter sua criatividade, sabe? Porque, querendo ou não, fazer jogo de videogame é ser criativo, é expor criatividade. Tem que ter um ambiente seguro pra que as pessoas possam pensar e refletir e mostrar as coisas a acontecer, entendeu? Tipo, tem que ter novas ideias, tem que refletir essas novas ideias de alguma forma, sabe? E se não tá acontecendo, se virou uma linha de produção, se os jogos estão saindo repetidos, se os caras não estão tendo nenhum tipo de escrúpulos, se tá saindo uma merda, se tá saindo com um monte de microtransação bizarra, né? Que, inclusive, o Overwatch acabou tendo punições, né? Tipo, o Overwatch foi banido de alguns países por causa das microtransações dentro do jogo e outras coisas mais, né? Fora a liga competitiva do jogo, enquanto isso, um cara lá, um executivo, que nem bota a mão na massa, que só toma decisão de ganhar 300 milhões por ano, é fogo, né? É lamentável esse tipo de coisa. É muito triste. Bom, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.